Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhora da plateia, eu vou ser breve sobre o meu questionamento, é com relação à falta de respeito e de cumprimento da lei que o prefeito insiste, insiste em manter com relação à Câmara Municipal da Aralcada. É inadmissível que os nossos pedidos de informações, aprovados por todos os vereadores, a vereadora André Nargosa, e que o vereador Alain recorreu ao Tribunal de Justiça pedindo, requereu ao Tribunal de Justiça pedindo os documentos. O prefeito insiste em não ser transparente. O prefeito insiste em manter tudo na prefeitura dentro de uma caixa preta. E o desrespeito aumenta porque nós, e o vereador Ismael Padira sempre fala, nós fomos eleitos pelo povo. O prefeito foi eleito pelo povo. O relacionamento poder-legislativo, poder executivo, é feito através do presidente da Câmara encaminhando os documentos para o prefeito. Este é o ordenamento institucional. O presidente da Câmara encaminha os documentos e recebe os documentos da prefeitura através de encaminhamentos do prefeito. E nós recebemos aqui, e o descaso aumenta pela falta de informações, nós recebemos um documento, ofício 164, assinado pelo secretário municipal de governo, o senhor João Lincoln Ferreira Gomes, que é o coordenador da minha avaliação da Caixa Preta da Prefeitura. Ele coordena a Caixa Preta da Prefeitura. Ele, juntamente com o doutor Ginésio, que buscam tirar do fundo do valor. Será que não é coletor, então? Pois olha, eu acho que ele acaba acumulando as duas funções, pelo que nós temos conhecimentos. Além de coordenador da Caixa Preta, ele também deve ser o coletor. Porque não é demissível que o procurador do município busque leis e a lei que ele invoca aqui, vereador Cabrini, não tem nada a ver com a administração municipal. Ele chega ao ponto de relatar de que nós, vereadores, temos que, os documentos têm que ter a origem do documento, o formulador do pedido, como se o timbre da Câmara, a assinatura do vereador, a assinatura do presidente da Câmara encaminhando os pedidos de informações para a Prefeitura, não fossem documentos. Não tivesse autor, não tivesse os pedidos de informações para a Prefeitura nos responder. Por que não se tira, sem fotocortes, senhor presidente, e nos encaminham aqui da obra lá da Rua Tesoureiro, que foi feita, refeita e daqui uns dias tem que refazer novamente. Da mesma forma que as ruas, as ruas aqui do Jardim Olímpico. Por que não se mandam as milições das transresíduos? Porque nós temos uma planilha com o vereador Alain, onde especifica que a Prefeitura pagaria quase 400 mil reais por mês para transresíduos por serviços que nós não temos certeza que são executados. Um dos questionamentos é como a coleta do lixo seletivo, que nós tivemos denúncia que a transresíduo coleta e recebe para coletar o lixo reciclado, e o filé mignon do reciclado. A transresíduo nós não sabemos qual o destino que ela dá. Ela manda lá para a cooperativa, daqueles trabalhadores, dos catadores, daqueles que são os mais humildes e os que ganham menos em todo o processo, mandam lá aqueles materiais que têm um valor irrisório. Então, nós aqui na Câmara não temos, vereador Roberto Mota, o respeito do poder executivo. Por isso nós vamos continuar insistindo. Vamos continuar denunciando, porque o prefeito de Araucária não está cumprindo a lei. O prefeito de Araucária não é transparente. O prefeito de Araucária não quer mandar a prestação de contas das portarias da Secretaria de Governo, comandada pelo seu irmão, que é o coordenador e o coletor da Caixa Preta, não quer mandar a prestação de contas da Secretaria de Governo? Na minha avaliação eu posso levantar essa dúvida, porque tem alguma coisa para esconder. Então nós vamos continuar denunciando para a sociedade, porque ao abrir a Caixa Preta da Prefeitura, talvez nós tenhamos explicação por que nós arrecadamos como município que mais arrecada o estado do Pará e dos Maros do Brasil e temos uma qualidade de vida da forma que nós temos aqui a Araucária e uma cidade praticamente abandonada em todos os setores. Obrigado. Obrigado. Obrigado.